Eita, Vema Renault meu amigo, guarde muito bem esse nome. Você quer trocar de carro? Sua mulher fica aí, troca o carro, troca o carro, troca o carro. Então você vai trocar o carro e o Fred vai passar as ofertas da semana. Vamos lá Fred, tô sabendo que só tem coisa boa. Vamos lá, o primeiro carro, um Classic Life 1.0 2007 para R$ 19,990. Muito bem, agora tem um da casa, mostra aí Hamilton. Um Renault Clio hatch, duas portas, 2006 para R$ 19,490. Para quem gosta da Fiat, esse tá bonitão também. Um Palio 1.4 Flex 2008 para R$ 28,490. Um excelente custo-benefício você vai encontrar nesse Gol. Um Gol Special 2002 para R$ 13,990. Ah, gostou, tenho certeza que sim. Tem o telefone e endereço aqui da Itavema Renault. Vamos passar Fred? O telefone é 12 3946 1100 e o endereço é Avenida João Maisson 2750. Que beleza, hein? Itavema Renault, seminovos, multimarcas para você. Não perde tempo não, corre para cá, tá bem?